Olá amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, só que antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aí no botão vermelho e inscreva-se gratuitamente no nosso canal no YouTube. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a várias questões comentadas do exame de insuficiência, material totalmente grátis para você estudar e estar se dando bem aí na prova. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Dê um like lá e segue aí no Instagram, arroba contabilidade tv. Vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 29, que caiu no segundo exame de insuficiência de 2016 para bacharel. Vamos lá então, questão 29, uma sociedade empresária apresentou em 30 de 6 de 2016 os seguintes dados retirados do seu balanceio de verificação e a fórmula de liquidez geral. Aqui tem os dados do lado esquerdo, como por exemplo, banco, conta, movimento, os seus valores, capital subscrito e por aí vai. O nome das contas e os seus respectivos valores do lado direito. Aí ele dá a fórmula da liquidez geral, olha que facilidade, já deu a fórmula para você. Dificilmente o pessoal do FBC, do exame de insuficiência, do CRC, eles fazem isso, mas aqui eles deram a fórmula para você. Vamos lá, liquidez geral igual ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Em negrito fala, considerando-se apenas os dados apresentados, é correto afirmar que o índice de liquidez geral é de aproximadamente, aí a letra A dá um valor, a B outro, a C outro, a letra D dá outro valor. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder, apliquem essa fórmula aqui da liquidez geral, é só aplicar a fórmula da liquidez geral e aí você consegue achar a resposta. É bem fácil isso aqui, mas pause o vídeo, tente responder, daqui a pouco estou de volta e a gente resolve a lei juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil, estava difícil? Bom, para facilitar a resolução eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. O primeiro passo que você tem que fazer é classificar as contas aí de acordo com o grupo que ela pertence. Porque por exemplo, você olha aqui a fórmula, liquidez geral igual ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Então vamos classificar aqui cada uma das contas. A primeira conta é a conta Banco Conta Movimento. Banco Conta Movimento é ativo circulante, então eu coloquei um AC aqui em verde. Depois capital subscrita, uma conta do patrimônio líquido, você vai ver que a gente nem vai usar nessa fórmula porque nessa fórmula aqui não tem conta do PL. Então essa conta aqui do capital subscrita a gente vai descartar, a gente não vai utilizar ela. Duplicados a receber de curto prazo. Se é duplicado a receber de curto prazo, então é ativo circulante. Porque tudo que é ativo circulante é curto prazo. E o ativo realizável a longo prazo, aí é após o fim do exercício seguinte. Então já não classifica no curto prazo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Duplicados a receber de longo prazo. Aqui você vai classificar como ativo realizável a longo prazo. Por isso que eu marquei de vermelho. Belezinha? Tranquilo? Vamos continuar aqui. Duplicados descontadas. Curto prazo. Passivo circulante. Duplicados descontados. Antigamente não era passivo circulante. Antigamente ela era uma conta retificadora do ativo. Mas atualmente ela já é passivo circulante. Então está sempre caindo essa conta duplicada, descontada. Tem muito professor ensinando errado que ela é retificadora do ativo. E está errado. Ela já mudou. Ela é passivo circulante. É aqui que mora o erro da questão. Beleza? Vamos classificar então com passivo circulante em azul. Empréstimos concedidos a longo prazo. Essa aqui é uma conta de ativo realizável a longo prazo. Empréstimos obtidos de curto prazo. Você obteve o empréstimo. Você pediu o empréstimo. Então é um passivo circulante porque é curto prazo. Estoques de curto prazo é ativo circulante. Fornecedores de curto prazo é passivo circulante. E terrenos de uso é ativo não circulante. Aqui a gente não vai nem utilizar terrenos de uso. Porque a gente vai apenas trabalhar com ativo realizável a longo prazo. E terreno não é realizável a longo prazo. Beleza? Não é um ativo realizável na verdade. É um imobilizado. Beleza? Vamos lá então. Agora aplicar a fórmula. Liquidez geral. Qual que vai ficar a parte de cima aqui da nossa fórmula? Ativo circulante. Mais ativo realizável a longo prazo. O que tem de ativo circulante aqui? Tem R$192.000 da conta banco. Banco, movimento. R$192.000 da conta banco, conta movimento. R$192.000. Depois mais R$144.000 ali de duplicados a receber de curto prazo. Mais R$536.000 de estoques de curto prazo. R$536.000. Aqui belezinha. Agora ativo realizável a longo prazo. R$307.200. Que é referente aqui a empréstimos concedidos de longo prazo. E mais R$460.800. Que é referente aqui a duplicados a receber de longo prazo. Essa aqui fica a nossa parte de cima da fórmula. Fechou aqui a soma. Agora vamos ver para a parte de baixo da fórmula. Que é passivo circulante mais passivo não circulante. R$32.000. R$32.000 é esse valor referente aqui de duplicados descontados de curto prazo. Mais R$160.000. Que é a parte de empréstimos obtidos de curto prazo. E mais R$112.000. Que é a parte de fornecedores de curto prazo. Então a nossa soma aqui total vai dar um valor aí de R$304.000. Agora é só fazer a divisão. A parte de cima você divide pela parte de baixo. A parte de cima aqui deu R$1.680.000. Dividido por R$304.000. Vai dar o índice de R$5.53. Ou R$5,53. Portanto, é gabarito letra C. De coríntias. De contabilidade. Questão fácil, tranquilo. Análise das demonstrações contábeis. Eu adoro essa matéria. Essa matéria é show de bola. E assim, eu reparei uma coisa, viu gente? Reparei uma coisa. Se você marcar os terrenos de uso aqui. É um erro, né? Não é certo fazer isso. Mas se você colocasse terreno de uso aqui. Pensando como se fosse um ativo realizável a longo prazo ali. Vamos colocar aqui. Mais aí R$64.000. Você ia chegar num valor aqui de R$368.000 embaixo aqui. Da nossa fórmula. Agora você colocaria aqui. Daria um valor aproximado ali no caso. De R$4,57. Enfim. Não é certo. Mas por aproximação. Eu acredito que você marcaria C aí. Que daria R$5,53. Mas aqui não é certo, viu gente? Não é certo para explicar isso aqui como na fórmula não, viu? Eu estou só falando que caso você tivesse feito esse errinho. Daria para passar por aproximação, viu? Mas não é correto não fazer isso. Beleza? Tranquilo? Coloca aqui R$34.000. Que era o valor certo mesmo. E beleza, tá? Letra C de Corinthians. Se ficou alguma dúvida. Mande um e-mail para contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em responder. Se quiser manda um e-mail para solicitar apostilas de análise das demonstrações contábeis. Apostilas de contabilidade. Teorias de custo. Questões comentadas. Exame de deficiência. Concurso do público. Você manda um e-mail lá. Recebe um catálogo com os preços. Forma de pagamento. Daí então é só solicitar aquela que você quer. E você complementa os seus estudos com a apostilha de contabilidade. Mais vídeos aqui do Contabilidade TV que são grátis. Aí você passa na prova e vai se dar bem na vida. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Sucesso na queda de técnico, contador, auditor. Que Deus abençoe a sua vida. Pois se Deus não somos ninguém. Fui. Tchau. 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 Tchau.